Depois de 10 anos, a história do Solúcido Banguela chegou ao final, quase uma década composta de filmes, séries curtas e especiais, tudo voltado ao universo de como treinar o seu dragão. No entanto, essa franquia é até hoje uma das melhores e o que as pessoas querem, inclusive eu, é o lançamento de um quarto filme, dando continuidade nessa jornada. Mas e se eu te falar que tem uma pequena chance disso acontecer? Exatamente o que parecia impossível tá um pouco mais perto, por assim dizer. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um possível como treinar o seu dragão 4 e explicar a verdade sobre essa continuação. No mais, continua aí comigo e agora vamos começar. Vale ressaltar que eu tô fazendo esse vídeo por conta de um fator. Há mais ou menos um mês, foi anunciado o quarto filme de Kung Fu Panda. Sim, pessoal, em março de 2024, teremos uma nova história envolvendo o universo do Po. O que será que eles estão planejando dessa vez? Por enquanto não foi revelado, mas esse anúncio me deixou um pouco animado. Pois, pra quem não sabe, Kung Fu Panda também é uma franquia enorme, composta de três filmes e diversas séries. No mais, a DreamWorks já tinha falado que após o terceiro filme, Kung Fu Panda ia encerrar a história, dando a entender que a saga do Po teve um começo, meio e fim. Mas, por algum motivo, a DreamWorks, em parceria com a Netflix, lançou uma nova série chamada Kung Fu Panda, O Cavaleiro Dragão, onde logo em seguida já anunciou o quarto filme da saga. Você deve estar se perguntando por que eu tô falando disso. Bom, pessoal, pelo simples motivo de que a franquia de Como Treinar o Seu Dragão também é composta de três filmes. Lembrando que os dois fazem parte da mesma produtora e lá em 2016, o diretor de Kung Fu Panda disse que não ia mais produzir nenhum filme. Agora, do nada, eles mudaram de ideia. Quem acompanha o canal sabe que o mesmo aconteceu em Como Treinar o Seu Dragão. Teve o lançamento do terceiro filme e eles disseram que teria acabado. Porém, se eles voltaram com a franquia de Kung Fu Panda, também tem uma chance de Como Treinar o Seu Dragão ter um quarto filme. Eu sei que parece loucura, mas pra mim faz muito sentido. Embora tenham diretores diferentes, ambos fazem parte da DreamWorks e foram produzidos pela Universal, revelando que o famoso Dendeblos também pode mudar de ideia. Eu sei que é meio difícil de acontecer, mas não é impossível. Até porque Como Treinar o Seu Dragão tem uma comunidade enorme e com certeza, no futuro, eles podem atender a esse pedido. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Agora, vamos falar um pouco dos temas, né? Se realmente houvesse a confirmação de um quarto filme, qual seria a história dele? A final teria que ser muito bem feita pra não estragar a jornada. Existem inúmeras coisas que poderiam ser trazidas de volta, como por exemplo, a origem do Banguela. Eu já comentei sobre isso nesse vídeo aqui, mas um novo filme contando um pouco do passado dele ou mostrando algum Fúria da Noite seria muito legal. Inclusive, é o que a maioria queria ver desde o começo. Além disso, os produtores poderiam colocar na história alguma espécie lendária, como Asa Eterna, enfim. Seria muito legal ver os alfas que apareceram nas HQs, voltando em uma continuação da trilogia. Eu falo isso porque a aparição de um alfa com certeza fortalece o roteiro e expande ainda mais a história. De certo modo, o conteúdo é o que não falta e os produtores poderiam explorar espécies antigas, novas ilhas ou simplesmente desenvolver melhor os filhotes do Banguela. Já pensou se, por exemplo, a Ilha de Vanaheim aparece em um quarto filme com aquela qualidade de cinema? Se pensar em um roteiro bacana, é possível formular uma continuação muito boa. Inclusive, por ser algo até hoje esperado, ia render muitos milhões. Até porque essa franquia foi encerrada, mas deixou muita coisa em aberto. Por isso, coloca aí nos comentários o que você acha interessante ter no quarto filme. Eu, sinceramente, acharia legal a presença desses elementos, principalmente a volta definitiva do Soluço e do Banguela. Podem falar o que for, mas a separação deles foi algo inesperado. E então, se eles voltassem às aventuras de novo, como vimos no final do terceiro filme, vai dar uma nostalgia muito boa. Agora, um fator importante é que Kung Fu Pana terminou em 2016 e agora, depois de seis anos, ele retornou. Ou seja, como Treinar o Seu Dragão finalizou em 2019 e vai saber se daqui a uns três anos eles mudem de ideia. Aliás, já tivemos um passo importante, que foi o lançamento da série Os Nove Reinos. Basicamente, eles ainda estão de olho nessa franquia e é só questão de tempo até a DreamWorks perceber que vai valer a pena uma continuação. Lembrando que essa franquia foi um sucesso de bilheteria e, certamente, se houvesse um quarto filme, também daria muito bom. Resumindo, todo mundo ia sair ganhando, a gente com o lançamento e eles com mais um sucesso. Por fim, chegamos ao que todos querem saber. Qual a chance da DreamWorks investir em uma continuação? Eu diria que, nesse momento, temos 40% de possibilidade, pois não é certeza, mas também não é uma hipótese a ser jogada fora. Resumindo, temos, sim, alguma chance de ter um quarto filme, embora leve tempo até isso acontecer. Pode colocar mais uns quatro anos aí de espera até um possível anúncio deles. Portanto, como eu já falei, não é certeza e vamos torcer pra que eles mudem de ideia. Mesmo que o próprio diretor já tenha falado que a trilogia finalizou. Mas, se isso fosse um problema, é só a DreamWorks fazer uma nova proposta contratando outro diretor. Como foi o caso do Kung Fu Panda, onde cada filme da trilogia foi dirigido por um diretor diferente. Ou seja, como treinar o seu dragão pode ser entregue a uma nova equipe, apesar de que isso pode mudar completamente a franquia. Bom, eu só queria mais um filme pelo menos, daí se eles quisessem parar, tava ótimo. No mais, como treinar o seu dragão tem uma história muito grande e que foi melhorando ainda mais. Portanto, vamos manter a esperança e se contentar com o que já foi lançado até hoje. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga também lá no Instagram. O arroba vai tá aí na tela e na descrição. Eu vou tá deixando o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor no Discord. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!